E você vai ver na edição de hoje, ação de combate da polícia militar na cidade de Monhoaçu, onde um homem foi assassinado e criminosos trocaram tiros com os PMs. No Vale do Aço, os militares apreendem cerca de 100 quilos de maconha. No bairro Alegre, um homem foi preso. A gente vai falar também do lançamento da Operação Natalina na região leste e, entre outros assuntos, os estragos provocados pelas chuvas em cidades. Da região nordeste. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.